Imagina ver o fogo consumir tudo que tem na sua casa? Foi o que aconteceu com a Fernanda e a sua família. Ela, o marido Reginaldo e os filhos, Guilherme e Miguel, perderam tudo depois que o fogo se alastrou por sua casa. Fernanda conta que um curto-circuito em uma tomada foi que deu início ao incêndio. Então, eu cheguei de manhã, eu abri a porta e liguei a televisão. E daí começou a sair culto da tomada. E daí pegou fogo, passou para a televisão, a televisão explodiu. E começou a pegar fogo no sofá. Daí eu saí correndo, arranquei o bujão para fora, tirei as crianças. E no momento do desespero, não tinha como fazer mais nada, fiquei para fora. E daí, de repente, tomou conta o fogo de tudo, da sala inteira. O fogo aqui na casa da Fernanda se alastrou rapidamente. O pouco tempo que ela teve, ela usou para retirar o botijão de gás e também retirar as crianças. Foi tudo muito rápido, não deu tempo de salvar nada, nada. Realmente, só tirei as crianças, o bujão para fora e o fogo tomou conta da sala inteira. Vocês estão ainda com a roupa de quando tudo aconteceu? A roupa de quando tudo aconteceu. Não sobrou nada, nem roupa, nada, nenhum móvel, nada. Então, eu perdi os móveis todos. Só que na parte do quarto de lá, que consegui salvar um pouco de roupa das crianças. Quando chegamos, a casa ainda cheirava cinzas. Não sobrou nada, tudo foi consumido pelo fogo. O rádio e o controle remoto ficaram derretidos em cima da geladeira. Na sala, nem sinal do sofá ou da estante. A televisão, que explodiu no início do incêndio, estava jogada em um canto do quintal. Apesar do susto, ninguém da sua família ficou ferido? Apesar do susto, está tudo bem. Graças a Deus, as crianças estão bem, eu também. A casa era alugada e durante toda a tarde, a Fernanda e o Reginaldo ficaram em busca de uma nova casa para alugar. A família agora está na casa do pai da Fernanda. Estamos tentando, desde a hora que a gente estabeleceu aqui, até agora não conseguimos nenhuma casa. E eu tenho duas crianças pequenas, está muito difícil achar uma casa. Além dos móveis, eles precisam de roupas e alimentos. O casal tem dois filhos, o Guilherme com cinco anos e o Miguel com dois anos. Eu preciso das coisas de casa, né? Pia, geladeira, sofá, fogão, uma televisão, um guarda-roupa. Roupas para você, para o seu esposo, para as crianças? Também. Qual a idade das crianças, os tamanhos que elas vestem, né? Para a população fazer a doação aí, é certinho? Tem o Miguel, né? Ele tem dois anos, ele usa, acho que P, e tem o Guilherme, né? Que tem cinco anos e já usa adulto, né? Meio adultinho assim. Além dessas coisas, móveis, roupas, vocês também precisam de alimentos, né? É, também, também. Porque a cozinha também, o que a gente tinha, alastrou tudo, né? Em nome da família, Fernanda pede ajuda da população. Toda ajuda, nesse momento, será bem-vinda. Quem puder ajudar, colaborar, me ajudar com móveis, com alimentos, e quem tiver também uma casa ou souber para alugar com urgência, que a gente está precisando, é só entrar em contato. Para fazer a sua doação, entre em contato com a Fernanda ou o Reginaldo, através dos telefones 998274496 e 998271029. Qualquer ajuda será bem-vinda. Ajude essa família a reconstruir a vida. Obrigada. Obrigada.